E o Edson Funk O novinha saliente na dança é sensacional E faz tudo no talento e é profissional WS tá chegando com o jeito sensual Tá chegando com uma moto que vai te deixar Mas se prepara novinha, se prepara novinha Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Senta na moral, fica na moral É bola na moral E no final de tudo, tá sarrada bem legal, caramba Fica na moral, senta na moral É bola na moral E no final de tudo Senta aqui, senta, 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 pai Senta aqui, senta, 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 pai Senta aqui, senta, 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 pai Senta, senta na moral, fica na moral, é a bola na moral E no final de tudo, da sarrada bem legal, caramba Fica na moral, senta na moral, é a bola na moral E no final de tudo, da sarrada, da sarrada, da sarrada bem legal Vou te fazer a proposta, vou te fazer a proposta Primeiro você senta de frente, pegou você senta de quatro Neta, neta na moral, fica na moral, essa é a nova mania, que as novinha passa mal Neta, neta na moral, fica na moral, essa é a nova mania, que as novinha passa mal Mais um lançamento do WS